Nos condomínios, nas residências da zona urbana e em diversos pontos, o sinal analógico já foi trocado pelo digital. Isso porque a procura pelos kits está sendo intensa em Porto Velho e Candês do Jamari. Para se ter uma ideia, Rondônia está com 80% das residências preparadas para o desligamento. Mas, por enquanto, nesta primeira etapa, apenas Porto Velho e Candês ficarão sem o sinal analógico. Se engana quem pensa que é privilégio das pessoas que moram na zona urbana da capital a chegada do sinal digital e do conversor digital. Nesta fazenda, aqui por exemplo, no município de Porto Velho, o sinal da Record TV e da SIC TV está pegando limpinho, limpinho. Para a felicidade de Dona Mirtz, que passa a maior parte do dia ligadinha na SIC TV, assistindo a programação da Record TV. Inclusive, nós temos até outro aparelho que a gente colocou aqui na televisão e ficou limpinho também, né? Além de retirar o conversor e agora ter um sinal digital na fazenda, Dona Mirtz está também participando do sorteio da instalação premiada, que acontece no próximo dia 20 e poderá ganhar cerca de R$ 2 mil em dinheiro. Ela faz parte dos 51% da meta que já foi atingida no Estado. Lembrando que o desligamento do sinal analógico está previsto para o dia 14 de agosto.